então meus amigos temos aqui uma alguns cantos tem tem uma lanchonete né tem música ali então não tem como fazer vídeo muito perto se não dá de direitos autorais os áudios né estamos aí sair um pouco do console vim aqui no parque abacaxiri tá masticado de osso e músculos nervos nos aparelhos de exercício é dá uma relaxada meus queridos é bom né depois só tomar um banho banho quente né bom já não vamos pôr um quente em casa aqui é bonito é gostoso tem um público gente bonita né que tem outros parques do deserto pra cá dá uma curtida olhar o movimento olhar as gatinhas né também olha as gatinhas né também esse é o demais e assim vai no divertimento sempre no divertimento tem o parque atuba perto de casa tem sim mas lá é morto tem ninguém então vem para o pacaxiri né aqui o povo tem se divertido bastante a pressão uma plantinha nova na água é meus queridos alguns aparelhos lá exercício físico mexer um pouco o músculo é que é eu fiz uma série pequena só para articular a circulação articular os nervos né cara não pode não forçar não né muito tempo parado mas estamos aí né e o que eu posso dizer como eu não tenho contato com ninguém então né continuo no meu rolozinho aqui e não for para representar alguma empresa assim estarei lá somando com a empresa mas enquanto isso não acontece eu continuo no fluxo da vida vivendo as oportunidades que aparece eu sou rafael crispin bezer youtuber é mais ou menos assim é mais ou menos assim e daqui a pouco bora quando o sol foi embora de curitiba vem o frio e as minhas temperaturas tá chegando ó 10 8 madrugada urra tá chegando a um grau cá eu não faço vídeo de terror aí então ficou meio complicado andar na madrugada com a temperatura assim mas a gente vai dando o nosso jeito né já vai dar nosso jeito aí quando dá a gente sai quando não dá a gente fica em casa jogando console fazendo live de game e assim vai e não podemos parar e não podemos desistir e tem que pôr na sua mente que você vai conseguir e assim vai lá e sem desistir sempre foco no seu viver no seu caminhar e aí você vem com uma tarde aqui ó de sol o entardecer lindo desse aqui galera e agradece a deus né agradece a deus por tá vivo ó o entardecer desse aqui galera é muito bom lagoa solzão e se agradece a deus eu agradeço a deus por tudo na minha vida 2020 quase 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 morri duas vezes já mas deus tem como deus tem plano nossa vida lê nos da vida o entardecer de tarde assim melhor não é bom demais se chama vida é se chama vida vim parque assim me dá energia energia boa só não vou pôr os pés no chão que tá a grama tá gelado tá molhada né com certeza tá longeada na madrugada em curitiba é complicado é complicado eu posso fazer um alongamento dos nos braços nas pernas fiz o exercício físico tem que alongar se o patinho não me tocar de lado é que é um patinho guardião lá não estica músculo ali tem um patinho normal ali olha e tá lá ainda cara e tá lá o patinho e lugar abençoado mas olha um solzão desse aqui não é bom não inspira você inspira muito inspira a viver e continuar essa é a minha rotina é desse jeito meus queridos é desse jeito se você acha que eu tô brincando não tô brincando não cara o patinho normal tá ali cara ele tomou de conta ali dos chica estica ele tá ali ó gosto do ambiente aí seu reparto agora tem companhia agora tem companhia botou ele pra correr que lhe salve e aí tchau tchau e aí tchau tchau Obrigado.